Os maiores shows do Brasil, o copo é chegar por aqui 3, 2, 1, o mar, o sol Galera, que prazer estar aqui na FACIMBUM mais uma vez Seleções Paulistas, obrigado por me receber desse jeito Vai ter um lance de hoje pra vocês, vai ser inesquecível Beijo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou a Kelly nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Hoje eu vou pro meio do povo Estranha não? Não Não Coisa mais linda do mundo Salve de palmas pra vocês